Fala pessoal, tudo bem? Yoshida da Yoshida Click. Bom, uma outra dúvida aí respondendo essa semana é gráfico flutuante, né? Como é que eu faço para mim colocar alguns gráficos flutuando por aí, aqui na tela, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui, 16,88 mil. Eu quero que ele fique flutuando quando eu descer minha barra de rolagem aqui. Eu quero que ele acompanhe a minha flutuação, tá? O que a gente tem que fazer para deixar esse gráfico flutuante? Bom, é basicamente mudar o CSS dele, né? A gente vai forçar o Click a colocar um CSS nesse gráfico para posicionar ele fixamente na parte de cima. A gente pode apertar aqui o F12 do navegador, né? Vamos trabalhar com o desenvolvedor. Clicar aqui no... Opa, versão para celular, não. Clicar aqui no gráfico, tá? Aqui em elementos, a gente vai chegar até o nível que tem o ID do gráfico, tá bom? Então, vamos subir aqui, ó. Vamos pegar o gráfico... Opa, subi demais. Melhor eu vir aqui por baixo. Vamos pegar aqui o elemento que tem o ID do gráfico. Não é esse, não é esse. É esse elemento aqui, ó. Que tem o TID, né? O TID, cadê? Aqui, ó. O TID do gráfico, tá bom? Guardem esse TID, a gente vai utilizar, tá? Tem outra forma de conseguir ele, que não seja entrando aqui no desenvolvedor, né? Mas já que chegamos nele, então vamos guardar ele aqui, tá bom? O que a gente vai mudar nesse gráfico? É basicamente o position dele, tá? Vamos colocar aqui um position para ele de fix. Vou colocar aqui até importante para ele sobrepor, né? A regra do click e aqui a gente também vai mudar o top e o left dele, tá? Então, o top e o left dele vai ser, por exemplo... Vamos deixar aqui, ó. Colocar ele mais para baixo. Aqui, a posição dele e a altura dele também a gente regula conforme achar melhor. Tanto percentualmente quanto tamanho fixo. Esse aqui é o meu gráfico. Ele vai flutuar, ele vai ficar nessa posição, tá? Aqui a gente regulou a altura, o top dele, a posição, né? Para ele ficar fixo. E a gente também tem que regular a parte que ele fica em frente aos outros gráficos, né? Ele vai passar na frente, que é os índices. Podemos colocar aqui 99, por exemplo. Tudo bem? Feito isso, quando a gente rolar a barra, ele já começa a ficar por cima, tá vendo? Então, vamos guardar essas configurações. Peguem as configurações. Guardar aqui. A principal configuração é o que a gente editou, tá? Basicamente, então, é o top, a altura, o position, a largura não precisa. A largura pode ser padrão do clique. E aqui a gente põe importante, tá? Para que ele se sobreponha às regras de classe do clique. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos precisar colocar um Multi-IPI nessa visualização, tá? Porque se a gente der um F5 aqui para atualizar, por exemplo, ele vai perder as modificações que a gente fez no modo desenvolvedor do Google. Tá bom? Olha, botou ao normal. Se a gente descer, a rolagem continua igual. Então, vamos vir aqui, ó. No final da sua aba, cria um espacinho, qualquer lugarzinho, só para colocar o Multi-IPI ou o Simple-IPI, o objeto que consiga dar um input no CSS, nesse quadro aqui que você está vendo. Tá bom? Então, pode ser o... Vou colocar aqui o Simple-IPI. Mas pode ser o Multi-IPI também, tá? E um, se eu não me engano, um é clone do outro. Aqui eu vou colocar uma medida qualquer, andômica, só para ativar o elemento. E eu vou deixar tudo em branco, tá? Então, aqui na medida, ó. Vou deixar em branco. O Label, vou deixar a medida em branco. Vou reduzir o quadradinho aqui para ele ficar até mais discreto. Vai ficar só um quadradinho aqui. E aqui na parte da aparência, a gente vai dar um input do layout nele. Tá bom? O que a gente tem que fazer, ó. Vou pegar aqui o bloco de notas. E vou estar digitando aqui nele. Divi. Aí abre e fecha pochetes, tá? Aspa simples. Vou colocar o T. TID igual. Aí a gente põe esse cara aqui, né? O TID igual ao ID que a gente copiou lá da informação do desenvolvedor do Google Chrome. Bom, agora a gente abre chaves e fecha chaves no final. Tudo bem? Vai jogar todo esse código aqui dentro do Multi-IPI, tá? Do Simple-IPI no meu caso aqui. Vou colar aqui o Style. E o objeto, ele já tem que pegar aqui. Opa! Ah! Coloquei o parênteses no lugar errado. Aqui, na verdade, do TID tem que ser só aqui, ó. As aspas simples tem que ser só aqui na marcação da ID. Agora sim, ó. Pode ver aqui que ele já até sobrepôs o edição concluída. Tá vendo? Vou salvar aqui o item e vou carregar novamente. Vamos ver agora onde que ele vai ficar. Vou dar um OK aqui na edição concluída. Após ele carregar o Multi-IPI, ó. Ele já sobe pra frente. Tá vendo? Agora ele ficou atrás do botão do editar pasta. Mas aí é ajuste fino, tá? Você vem aqui e faz os seus ajustes. Pra que ele fique um pouquinho abaixo ainda desse menu aqui. Tá bom? Seria aqui mexer na parte do top. Tá? Colocar mais pixels aqui pra ele ficar mais abaixo. Mas ele já tá aqui na sua rolagem, ó. Conforme você rola pra cima ou pra baixo. Ele já fica fixo aqui em cima. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha pra dizer hoje, pessoal. Espero ter ajudado aí. É uma dica simples, tá? Só toma cuidado quando for mexer com esses CSS, com esses layouts. Talvez seria bom testar em outros aparelhos, em outros browsers. Pra ver uma configuração que fica compacta e boa pra todos os aparelhos e browsers que tenham na sua empresa, tá? Em vez de medida fixa aqui, procure trabalhar com percentual. Que eu acho que fica mais legal. E é isso aí. Tá certo? Espero que aproveitem aí. E até o próximo vídeo.